E sem falar das crianças, né? Não, hoje então, criança, né, Cátia? A gente está agora aqui, a gente até fala que a obesidade infantil, a gente tem que combater o setembro, né, como tem da mama, a cores, tem o setembro-lanjo, que é combate à obesidade infantil. Para você ter ideia, no Brasil, mais ou menos 10 milhões de crianças já estão sobrepeso ou obesas. Então, agora antigamente a gente via, né, Alex, aqueles bebês gordinhos, a gente fala, ah, que coisa mais lenta, com aquelas dobrinhas na coxinha. Só que hoje a gente sabe que até os 4, 5 anos, não é isso? Mas você cria uma memória das suas células de gordura que vão para o resto da vida da criança, né? Exatamente, porque a obesidade também está ligada ao fator genético. Então, você precisa, a gente precisa mudar esse conceito. Claro que tem que estar saudável. Seu filho vai estar num pediatra, vai acompanhar o crescimento, a curva de crescimento, mas cuidado com aquela situação. Come, tem que acabar com o prato inteiro, porque já está identificado, Cátia, que esse crescimento, a criança e o adolescente, de cada 10, 8 vão ser obesos no futuro. Nossa! De cada 10 que está fora do seu peso. Então, hoje no Brasil, a gente tem esse número. 75% dos adolescentes obesos, lá no futuro, vão continuar adultos obesos. Então, assim, a gente precisa lutar contra isso. Gente, é muita coisa, né? Muito, muita gente. Meu Deus, você viu isso, Alex? Muita, muita gente, por isso tem que se cuidar. Doutora, a gente estava vendo o dado aqui da matéria da Cintia, a gente está na média de 40 milhões ou 41 milhões de brasileiros obesos adultos, né? Quando a gente traz esse dado. Tem uma pesquisa que me diz que 62% desse número são de mulheres e 57 homens. A mulher tem tendência a ficar mais obesa que o homem? Volto, doutor. Queria que já responde pra gente. A maior parte dos obesos são mulheres. É verdade isso? Sim, isso é verdade. Porque a mulher, até por uma questão hormonal, viu, Alex? Ela necessita da gordura para os seus hormônios. Então, você vai ter sempre, a mulher vai ter uma necessidade do funcionamento, até do organismo dela, de uma quantidade maior de gordura do que o homem. Isso não tem tanta ligação. E a mulher também tem aquela situação de engravidar. Então, durante a gravidez, é difícil o controle. Aí, após a gravidez, ganha muito peso. E como a gente estava comentando aqui de bastidor, né, Katia? Você está vendo na rua hoje muitos homens. Chega numa idade, que aí é isso que é o perigo. Às vezes a mulher entra na depressão, porque além do lado da saúde, ela está com a estética envolvida, tem vergonha de ir para a rua. O homem, ele está meio gordinho, mas mesmo com uma barriguinha, ele põe a roupa, põe o shopping, vai, tira a camisa. Ele põe a camisa, sem camisa, tudo bem. Então, chega nessa faixa etária, a gente tem essa preocupação. A mulher tem muito mais mulheres, porque os homens começam a se preocupar um pouco mais também com a saúde. A mulher cuida da saúde a vida inteira, né, Katia? Vai no ginecologista, tudo isso. Mas a obesidade, para ela, é muito enraizada com a questão estética. Então, precisa, já identificou essa mudança, procurar para a gente poder tratar. E outra coisa, né? Como a gente tem dupla, tripla jornada de trabalho, aí é a desculpa certa que a gente precisa para falar, ah, eu não vou caminhar, mas, gente, uma hora por dia. Não, exato. Tem que caminhar um pouquinho. Para você, pelo menos tem que fazer isso. Agora, para a gente entender, está com sobrepeso. Faz uma dieta, acompanha muito médico. Está com obesidade. Que momento que é o certo de procurar um médico para ver qual é o melhor tratamento e até, muitas vezes, uma cirurgia bariátrica? Isso, exatamente. Então, hoje a gente já tem uma arma, uma gama de armas. Então, você está com aquele sobrepeso, lutou e está equilibrando o seu peso. A partir do momento que isso já está interferindo de uma forma absurda na sua vida, atrapalhando o trabalho, dores, os exames já estão ruins, diabetes, você precisa procurar um profissional médico exatamente porque hoje tem diversos tratamentos. Então, a gente tem o acompanhamento endocrinológico com medicações, você tem o que eu faço, tratamento por endoscopia com balão intragássico e a sutura endoscópica, e você tem a cirurgia bariátrica que os pacientes vão precisar quando? Bem indicado. Então, é procurar um médico para identificar suas comorbidades, que doença que você está sendo afetado, e a partir daí vai ser identificado um desses tratamentos para ajudá-lo a sair do quadro de obesidade e voltar para uma normalidade. Mas um desses tratamentos aliado a um grupo multidisciplinar, inclusive com psicólogo, para a gente também dar uma organizada na mente da gente. Perfeito, Kátia, é isso. Lá no grupo tem o doutor Greco, não trabalha sozinho, nutricionista, psicóloga, coach em saúde, psiquiatra, endócrino, endócrino infantil, você tem que ter toda uma equipe multidisciplinar, porque baixar o peso, qualquer tratamento vai fazer você perder peso. Agora, o mais importante, aprender a manter, aprender a se controlar. E a gente que gosta de comer, eu tenho isso, eu penso gordo. Sim. Eu já acordo pensando no que eu vou fazer no jantar, no final de semana, já organizo tudo. Então, a gente tem que se controlar. Para quem vê na comida um prazer, você pode comer, como você falou, a galinhada. Mas a gente não vai comer aquela quantidade que a gente teria vontade de comer. Você come menos e carrega no exercício físico. E a dica, Kátia, é isso. As pessoas arrumarem o tempo para cuidar da saúde e atividade física. Você, o Alex, o Rafa estiveram ali mostrando os morangos. Mas é aquilo, é o dia a dia que a pessoa é. Lá em Atibaia, vai aproveitar o festival. Numa festa, você vai aproveitar o festival. Mas não todo dia, né? É, ele não vai todo dia comer esse morango. Vocês estão aí, todos magros, por conta disso. Porque sabe o momento que vai aproveitar. Mas tem aquele momento do dia a dia que tem que controlar a dieta e manter o peso.